Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Maka e galera, bem-vindos de volta a Distant Worlds 2 aqui no canal do Maka, mais pra ter vocês comigo. Galera, tá sendo maravilhoso gravar essa série pra vocês, eu agradeço demais o respaldo de vocês, por favor, continue dando esse respaldo, por favor, continue empurrando a série aqui pra frente, que a gente vai fazer uma série infinita aqui, quem sabe depois até jogar com alguma outra raça, com alguma outra temática, vai ser muito da hora aqui pra quem tá curtindo aqui comigo, tá certo, galera? Galera, é o seguinte, eu quero falar uma coisa rapidinha aqui pra vocês, me perguntaram o que mudou nessa atualização, talvez eu não tenha deixado claro nos vídeos anteriores, mas basicamente, tá, resumão aqui pra vocês, hot fixes, bug fixes, vários problemas de desempenho, coisas tipo corrigidas, e principalmente adição de qualidade de vida, em várias telas você consegue ter controles, principalmente no comando de frota, tá, no comando de frota ali, das suas frotas militares mesmo, e na parte ali de chip design, que agora você tem muito mais comandos ali pra você colocar, se aquilo ali, você tem que evoluir pro último tipo de rule, ou então é pro último tipo de hole, e coisas desse tipo, tá, então, eles trouxeram diversas mecânicas desse jeito, que dá pra você comandar melhor seu império sem grandes problemas, tá certo? E eles também melhoraram muito a IA, em questão de selecionar qual é a próxima tecnologia, a automatização da IA no geral, eles melhoraram bastante, tá certo, galera? Então, dito o tweet pra vocês, vamos pra jogatina. Galera, vamos lá, tem muita coisa que aconteceu no último episódio pra eles, mas muita coisa. A principal coisa é que eu fiz caquinha com a minha frota, e eu tava tentando entender o que que aconteceu, cara, por que que essa frota ficou sem combustível, não faz nem sentido, né? What the hell? Aí, pessoal, eu fui olhar, eu cliquei aqui nas scouts, que nós tínhamos anteriores, elas são as scouts antigas, são scouts que realmente, elas já são lerdas, sabe? Cara, pra trazer isso aqui de volta, meu Deus, vai dar muito trabalho, e eu não tinha reparado que a gente nunca tinha feito retrofit nessas coisas, mas tudo bem, tá? Tudo bem. Galera, é o seguinte, eu tava dando uma olhada, teve uma coisa que aconteceu, deixa eu até colocar aqui nas scouts, nós pesquisamos aqui Tractor Beans, e eu acho muito, muito importante você ter pelo menos alguma coisa que carregue Tractor Beans, tá certo? Por quê? Porque os Tractor Beans, eles não deixam com que as naves deem jump, então se você tá brigando com a nave ali, e de repente ela começa a apanhar muito e resolve dar jump pra não ser estourada, o cara vai ativar o jump, e o Tractor Beans, ele justamente para o jump dessa nave, tá certo? Então é uma arma muito importante pra quando você tá em uma luta militar e tudo mais. Então o que que eu vou fazer, pessoal? Tava até olhando isso aqui agora. A gente tá pesquisando aqui, enhancement commerce, coisa que eu ainda não fiz, não paguei ali o custo pra diminuir pela metade a quantidade de pontos de pesquisa que a gente teria que colocar, tá certo? O que que eu vou fazer, pessoal? Eu quero vir aqui, assim que eu achar, meu Deus do céu. Vamos clicar aqui que é mais fácil. Eu quero colocar isso aqui, improved scores, tá certo? A gente vai passar isso aqui pra cima, porque eu vou começar a fazer as scores heavy, justamente, vão até pagar o custo aqui pra diminuir pela metade, então vai ser bem rápido ali, 49 dias, depois a gente continua pesquisando o restante aí. Porque eu, dessa forma, pessoal, nós vamos ter as improved scores. O que que eu vou fazer? Nas improved scores, eu vou colocar os tractor beans, eu vou fazer algumas improved scores com tractor beans e duas arminhas fuleira, tá certo? Porque, basicamente, elas não vão ser exatamente as naves pra combater, mas eu sempre vou ter uma ou duas ali por frota, justamente pra parar o tractor bean da galera, tá certo? Então faz muito sentido pra gente ter essas naves aí, beleza? Legal. Então, ok, isso era a primeira decisão que eu queria fazer. A outra decisão, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte, Bem aqui, ó, no New Research Locations, a gente tem esse lugar aqui que eu quero construir uma research station aqui, tá certo? Esse lugar aqui, inclusive, é o lugar onde a gente vai colonizar, eventualmente, né? Então vamos marcar aqui também pra construir uma research station, nós precisamos disso. E a última coisa, mas não menos importante, é que nós temos que passar fazendo retrofit um monte de coisa. Por quê, pessoal? Vou até mostrar isso pra vocês. Aqui as, sei lá, as fragatas, por exemplo. Vou editar elas aqui, ó. Repara que ela tá com particle beam, nós já temos os beams melhorados aqui, os tool on beams, tá certo? E ela tá com deflective shield, nós já temos o corvidian shield, que são coisas que a gente pesquisou no último episódio, tá certo? E também nós temos células de combustível melhoradas aqui, ó. Aqui tá com fuel cell e aqui a gente tá com basic fuel cell. Então tem muita coisa que a gente já melhorou e que eu ainda não coloquei nas nossas naves. A gente vai colocar isso agora, tá? Até cargo beam mesmo, ó. Cargo beam, a gente tá com basic cargo beam ainda. Então a gente carrega muito mais coisas do que isso. Então dá pra fazer retrofit em tudo, literalmente tudo. Nós vamos fazer isso. O retrofit aqui, felizmente, né? Não, a gente não precisa modificar nada. É basicamente clicar ali e fazer isso, a não ser que seja uma nave militar. A não ser que seja uma coisa que vá a coisas militares, sabe? Então aqui vamos no colonizador. Aqui tá com todos os actives, né? Tá, ok. Vamos no colonizador aqui, a mesma coisa, ó. Ele já pegou os corvidian shields aqui, tá certo? Célula de combustível e tal. Então é isso, não tem muito o que fazer aqui. As escorts, tá? Vamos dar um upgrade nelas aqui. Essa aqui eu quero... Não, a gente não vai modificar nada. É literalmente só isso mesmo. Dá um save design aqui. Explorei a mesma coisa. A gente vai fazer isso, porque tem o corvidian shield aqui, que é novo pra eles. Mais os cargos, as células de combustível. Ele vai conseguir chegar mais longe. Cara, 193 só. Você deveria estar chegando mais longe. 193 só. Não dá pra tirar nada aqui. Eu tô de fissão. Aparentemente, precisa de dois menos. Não tem pra onde a gente fugir. Você tá com três, né? Será que precisa de três? Não precisa. Ok, ok, ok. A gente não precisa dos três. Deixa eu tirar o basic crew system aqui. Ainda bem que eu olhei isso. Vamos colocar o basic crew. Parece que ele nem precisa desse crew também. Não precisa também, galera. Uau! Então, pera aí. Vamos colocar a célula de combustível de novo. Beleza. Uau! Muito, muito, muito bom. Olha a diferença que deu. Agora essas naves, elas vão longeão, tá vendo? 385. Maravilhoso isso aqui, galera. Tá com o Trust Vector, o seu Explorator. Não precisa, cara. Não precisa. Aliás, deixa assim. Acho que não é a má ideia, não. Porque daí eles conseguem dar jump mais rápido. É, é. Ok, ok, ok. Tá bom. Ainda bem que a gente olhou isso. Beleza, vamos nas fragatas aqui. A gente vai fazer o upgrade nela também. As fragatas, elas estão com duas tuas. Só que com essa parada que a gente teve, crew capacity não tem segredos. É isso aí mesmo. Será que ela tá com mais energia do que o necessário? Não está. Ela tá gerando exatamente a quantidade de energia que ela precisa. E, cara, não tem grandes segredos, né? O que vai dar pra fazer aqui, eu acho que é adicionar um Epsilon Torpedo aqui. Por exemplo, um Small. Vou adicionar um Epsilon Torpedo aqui atrás. Vou aqui na frente. Aqui na frente. Pronto. E ela ficou com um Side 450 aqui, tá certo? Então, é isso. Essas são as doutoras fragatas. Fragatas V2. Ótimo. Fragatas V2. Foi o Tank V2. Vamos fazer o upgrade aqui. Ele também não tem grandes segredos. É basicamente aquilo lá. Só que ele ficou acima um pouquinho. E ele também não tem a quantidade de energia necessária, tá? Vamos ver o que dá pra tirar desse cara, né? Eu tenho dois Remote for Transfer. Dois reatórios. Um Small Mining. Eu posso tirar um Cargo Bay. Eu posso tirar um Cargo Bay dele. Eu acho que não é uma ideia. Vamos colocar o Sexta aqui e vamos botar só um Cargo Bay aqui, tá certo? Beleza. Dá pra botar o teu reator? Na real, dá. E daí ele não fica com problema de energia. Viaja tão rápido quanto. Tem um range de 275. Um range bem decente. Acho que tá ok isso aqui, na real, galera. Dá pra botar um Transvector? Não dá, né? Não dá. Passa 5. A não ser que eu tire o Standard Armor, mas não acho que vale a pena. Talvez ele tenha um sensor de proximidade. Talvez o sensor de proximidade. Querendo ou não, esse cara fica com... É, a gente vai tirar o sensor de proximidade. Então foi o tanque feito. Light Fighter. Vamos lá. Light Fighter. A gente vai fazer o upgrade dela aqui também. Deu ali uma diferencinha. Eu acho que dá pra tirar um Fission Reactor dela. E dá mesmo. Legal. Isso aqui faz uma bela diferença. Deixa eu colocar um Fission Reactor aqui embaixo. Daí dá pra colocar provavelmente mais uma célula de combustível em você. Ou um Cargo Bay. Cargo Bay, em teoria, é melhor, né? Porque daí você vai carregar mais coisas. Vou botar mais um Cargo Bay. Tá desorganizado? Eventualmente a gente organiza depois. Foi o vídeo shield. Sessão de proximidade. Tá ótimo. Tem uma recomendação aqui. Tá tranquilo. Perfeito. Então, Fighter é feita com sucesso. Vamos aqui na Mining Station agora. Também tem que dar upgrade, galera. Porque armas, enfim. Tudo ali mudou, né? Então, vale a pena. Cara, essa aqui parece... Não, vai dar pra tirar um Reator também, eu acho. Não, não dá. Reator aqui, infelizmente, não dá. Cadê? Ah, tem Damage Control Unit. Eu não tinha visto isso. Oh, crap. A gente vai ter que mexer nas naves militares. Vai mexer nas naves militares, tá, galera? Porque agora eu tenho isso aqui. O Damage Control Unit. Seria maravilhoso colocar elas, principalmente nas Fragatas. A gente vai fazer isso. Tá, então não tem grande segredo. Foi só dar upgrade aqui e salvar. Perfeito. Mine Large and Station. A Large deu uma diferença gigantesca agora. Ela tá com mais Cru do que o necessário. Não, não está. Cara, falta assim, por pouquinho. A gente tem que colocar outra com Basic Crow. Incrível, né? Nós temos o Creation e tal. Eu preciso aqui. Damage Control System. Seria legal ter? Cara, seria legal ter. Nessa... Nas Mining Stations. Não é ruim a gente ter, não. Essas coisas aqui estão ótimas. A gente não tem que mexer em nada aqui. Poderia ter mais cargo. Poderia ter mais cargo. Na real, na real, na real. Não precisa adicionar mais nada. Só isso aqui já está ótimo. Tuombin, Epson Torpedo, Epson Torpedo, Epson Torpedo, Epson Torpedo. Tá ótimo. É isso mesmo. É isso mesmo. Large Station aqui tá maravilhosa, galera. Maravilhosa. Eu vou colocar mais um cargo bem. Só porque... Ah, será? Já tem o Commerce Center. Ah, não vou colocar mais nada, não. Não vou colocar mais nada, não. É isso aí, meu. É isso aí, meu. Salvo. Perfeito. MSP, que é o Medium Space Port, né? Que a gente brincou. Aqui eu vou adicionar justamente o Damage Control. Damage Control Unit, que dá a redução de dano. Que é maravilhoso ter pra essas coisas. Passou um pouquinho. Passou oito. Velho, do céu. Tá zoando. Talvez Crew dá pra tirar? Não, não dá. Então, volta o Crew. Sela de combustível, a gente só tem uma. Cargo bem. Aparentemente, a gente só tem uma também. Por céu. Command Center. Coletor de energia, talvez. Também não dá pra tirar. Velho do céu. Não vai dar pra tirar nada. Deixa eu ver aqui, galera. Um segundo. Pessoal, o que eu fiz aqui foi adicionar mais armas, tá? Mas eu não vou colocar o Damage Control System ainda na minha estação aqui, não. Simplesmente não dá, tá? No Space Port. Não dá, não dá. Pra fazer isso, tem que evoluir mais coisas. A gente ainda não tem acesso a essas coisas. Então, acho que desse jeito aqui tá ótimo. É o que dá, galera. É o que dá. Então, vamos lá. Vamos salvar. Vamos sofrer por causa disso, não. Miner, tá? As naves mineradoras. Vamos dar uma coisa aqui. O que foi? Passou um pouquinho de total size? Sério? A gente vai tirar. Porcaria. Mining costuma ser bem ruim em tirar. A gente vai colocar o sensor de proximidade, né? Não tem muito o que inventar. É exatamente isso. A gente vai tirar o sensor de proximidade. Tirou. O que você tá reclamando? Você tem que ter... What? Engage? Do noto engage, pelo amor de Deus. Event. Event. Vai no ataque. Ok. E é isso, né? Beleza, ok. Basicamente, agora sim. Agora sim. Não sei por que ela tá daquele jeito, mas tudo bem. Tem a miner medium aqui, né? Vamos mexer nela também. Não tem armas. Tem as outras trunqueiras aqui. Exatamente, não dá pra colocar armadura nela. Só que as coisas que tem aqui, a gente não quer trocar, certo? Exatamente. Tem alguma coisa passando. Não, só tem um cargo. Um large. Dois fission reactors. Eu preciso dos dois fissions. Quase preciso de um terceiro. Na verdade, eu preciso de um terceiro. É que eu não coloquei mesmo. É, não tem muito o que inventar aqui também, não. É basicamente isso aí, né? Essa mineradora não é uma nave que vai tão longe, mas tudo bem. Tá ótimo. Ah, resource station. Nós vamos dar um upgrade aqui nela. Provavelmente vai dar um belo upgrade. Putz, passou três. Tá zoando. Tem uma docking bay. Sensor de proximidade. Talvez a gente tire um sensor de proximidade. Deixa eu ver se dá pra tirar alguma outra coisa aqui. Ela tá com as armas aqui, que é maravilhoso. Um reator só tá sendo suficiente. Energy collecta dá pra eu tirar um? Não dá. Seria ruim. Ah, tem uma célula de combustível. Ah, isso aqui já realmente está no limite, né? Realmente está no limite, galera. Não dá pra gente... Não tem nada o que inventar aqui, sabe? Não tem nada o que inventar. Então, a gente tira o sensor de proximidade e dá um save. Aqui os resorts, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos ver. O resorts tem um belo espaço ainda. Dá pra gente colocar arma. Dá pra gente colocar um monte de coisa nele se der. Na real, ele já tá lotado. Ah, você tá com os malls aqui, né? A gente pode tentar colocar uns mediums. É, ele já tá... Uau! Esse resorts tá muito bem obrigado. Pra ser muito sincero. Não tem muito o que inventar. Não tem muito o que trocar. A gente pode colocar uma... No lugar de uma célula de combustível, talvez, a gente pode colocar o damage control. Unit. Sim, deu pra fazer isso. Energy Collector. Ah, a energia estática tá um pouquinho acima. E, cara, muito pouquinho. Muito pouquinho. Muito pouquinho. Nem vou mexer com isso aí, não. E aqui tem Epsilon Torpedo. A gente vai colocar uns mediums. Ah, não dá. Os mediums é só ali embaixo. Então, aqui tem que ser os pequenos mesmo. Então, tá ótimo. Tá. Eu não vou colocar outra coisa de torpedo aí, não. Eu vou colocar o sensor de damage control. Tá ótimo. Deixa aí. No resource dessa forma. E a nave de transporte, por último, não menos importante. Ela realmente tá faltando ali um... Um Fission Reactor ou alguma coisa pra combater isso. Não tem nada aqui que a gente queira trocar. Ela não tem nada também. Também tá ótimo. Não tem muito o que inventar aqui. Até onde ela vai? 269. Ok. Isso aqui é a nave de transporte, né? Tá ótimo. Tá ótimo. O que foi? Power Drive, Top Speed, etc. Beleza. Ok. Tá ótimo. Deixa eu só voltar aqui, galera. Na fragata V2, por exemplo. E a gente vai tentar encaixar aqui o damage control nela. Agora, exatamente no lugar do que que eu vou colocar, não tenho a mínima ideia. Deixa eu pensar aqui só um segundo, pessoal. Pessoal, eu tive que tirar uma célula de combustível pra colocar. E, consequentemente, eu tive que tirar uma arma também pra colocar o damage control. Mas eu gosto do damage control. O damage control, tipo, 25% de redução de dano e ainda repara por segundo. É muito insano, sabe? Eu acho que não dá pra ficar, pra ter as fragatas e não ter isso aí, não. Então, a gente vai editar ela dessa forma aqui, sim. E as Scorts vai ser a mesma coisa. No caso, eu não quero dar upgrade. Eu quero dar um edit, tá? E essa edição aqui, putz, ela também tá difícil de mexer, viu? É, nela não vai dar pra colocar, não. A gente não tem o que trocar. Ah, dá pra tirar um base crew. Yes! Dá pra tirar um base crew. Beleza, 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 beleza. Vou tirar esses reatores daqui. Daí a gente vai vir com os reatores. Cadê? Ficha um reactor. Bota dois aí e bota um damage control. Maravilindo, galera. Maravilindo. Essa nave aqui ficou muito legal. Ficou muito boa. Muito, muito, muito boa. Beleza, ok. Salva. E é isso, né? Então, as Scorts ali estão prontas. E é isso, ok? Nossa, muito tempo aqui só editando essas coisas, né? Quem tá sobre ataque? Deixa eu ver. Não sei se tá sobre ataque. Aonde? Aqui. Aí tem uns grave lags aqui te atacando, né? Tudo bem. Qual setor é esse? Um setor aqui do meu lado. Não, não tá do meu... Pera. What? What the hell? Ah, é do meu lado, sim. Eu tô aqui e você tá aqui, né? Tá. A gente vai lá cuidar disso daqui a pouco. Eu só preciso que as minhas naves voltem, né? E façam o meu chute e tudo mais. Ainda vai demorar um pouco. Vamos despausar, deixar as coisas acontecerem. Tá ótimo. Falando em despausar, tem uma outra colônia que a gente poderia brincar com ela, né? Ah, eu já mandei que fosse construído, né? Então, tá ok. Tem muito que a gente possa fazer aqui, então, não. Deixa eu ver como é que a gente tá de naves, galera. Faz tempo que a gente não olha isso. Nós temos nesse momento 23 naves de exploração, 12 naves de construção. Acho que de naves de construção tá ok. Naves de exploração a gente até poderia brincar, construir mais algumas. Não é má ideia. A gente tem uma bela manutenção aqui de naves. Tá vendo? 13 caras de ar de naves. Dá pra aumentar, mas, tipo, não é o ideal. Não é o que a gente quer. Nosso output aqui de tecnologia não tá ruim. Tá bem decente. Vamos ver aqui nossos espiões. Trabalhando, ok. O que é isso? Não. Oferecer uma grana pra esses caras? Não, não, não. Não quero, não. Deixa eu ver. A gente vai melhorando a relação devagar. Já tem uma galera que me odeia mesmo, então não vai fazer diferença. Ah, deixa eu ver aquilo ali que a gente descobriu. A gente já vai olhar. Deixa eu só olhar uma parada aqui. Na real, eu quero aqui. Eu também não era colônias. Eu quero outra parada. Aqui, diplomacia. Exatamente. Piratas. Exato. Esse cara aqui, por exemplo. Eu não preciso oferecer o tratado de proteção, porque eles já tem um tratado de não agressão. Tá certo? Então eu não preciso fazer isso. Isso aqui tá ok. Tem mais alguém aqui que eu consigo mandar tratar de não agressão? Não me parece. Esse é o tratado de não agressão. Não, tá longe, né? A defectiva. Não tem muito que a gente possa fazer aqui. O que eu descobri aqui, galera? Mais um lugar de cenário. Uh, muito bom. Tá sendo construído aqui. Uma mining station. Ok? Mas imagino que, por conta do bônus de cenário aqui, a gente consiga construir aqui um resort station. Deixa eu ver. Resort station. Eu nunca lembro onde fica. Esse aqui é construction, construction, construction. Cadê os resorts, colonos, ships. Nunca lembro, galera. Não tá nem zoando. Eu realmente não lembro. Pelo dos bagulhos que a gente já mandou reparar. Pronto, galera. Aqui, ó. New resort location. Tá vendo? Já tem um lugar ali de seis. Ainda não detectou esse lugar aqui. Então, a gente vai mandar construir mais esse resort aqui. Resort sempre é importante construir. Por quê? Porque é da grana, galera. Da grana, tá? Resort movimenta muito o dinheiro nas suas colonias. O que é isso? Ah, nave de colonização. Cadê? É você? Se eu conseguisse pegar você. A gente não vai conseguir. Ok. É você... Não, você é um transporte freighter. Cadê a nave de colonização? Cadê? Light freighter, light freighter, explorator, transporte. Cadê ela? Ah, provavelmente ela tava do outro lado. Eu não vi. Tá. Essa nave deve estar em algum lugar. Deixa eu ver. Aqui. Colão, chips. Tá aqui. Ok. Ah, ela ainda não saiu. Ela tá saindo ainda. Em teoria. É. Aparentemente, ela nunca vai sair. Sair não é o forte, não. Ok. Travou lá. É isso. Patrulha. Ela não deveria estar saindo? Qual tá real? Essa nave bugou. Tá possível? Velho. Ela bugou. Deixa eu dar um... Move pra cá. Agora ela desbugou. Oh, toma aí, teto. Vamos ver se ela faz alguma coisa. Tá reavendo o shield dela. Agora o shield dela tá subindo e tal. Agora, aparentemente, ela... Ela tá funcionando, né? Ok. Deixa eu aumentar a velocidade em vezes dois aqui, galera. Simplesmente tem que esperar. Ah, o enhancement commercial center. Aqui dá pra gente dar um breakthrough nisso aqui. 59k. Ok. Pago o custo aí. Isso aqui vai diminuir na metade. Então, agora dois anos pra gente brincar com isso. Legal, legal, legal. O que significa que eu tenho as heavy scouts, tá? Então, vamos editar ela aqui, galera. Porque eu vou fazer algumas, já. Vamos adicionar. Aliás, um... É adicionar? Patrol scouts ou heavy scouts? Vamos adicionar? Ela vai ser um modelo novo mesmo? Exatamente. Ela é um modelo novo. Vamos lá. Eu quero... Base command center, que a gente precisa. Base group system. Eu vou pular um que talvez a gente precise de dois? Acho que não, né? Acho que a gente não vai precisar de dois, não, certo? Acho que não, galera. Ah, dá pra carregar trope nesses caras. Isso é interessantíssimo. Interessantíssimo. Dá pra carregar trope. Dá pra colocar um basic trope aqui. Por quê? Porque daí dá pra gente fazer invasão. Sapou, galera? Dá pra gente fazer invasão. Vou tentar fazer isso. Vou colocar um desse. Célula de combustível, a gente vai botar dois. E se um reactor, eu vou colocar um com espaço pra mais um. Talvez a gente precise. Eu vou botar aqui o warp, né? Porque tem que pular no coisa. O que tá faltando? Tá faltando um monte de coisa. Ah, faltou assalto pod. Senão, não adianta ter o basic trope compartment. Tá, então, se não adianta, não adianta. Não adianta colocar, então é isso. Vamos colocar aqui o damage control unit, talvez. Acho que faz sentido. Vou tirar esse cargo bem aqui e boto o cargo bem aqui pra cima. Crew system unit, eu acho que tá ok. Vou colocar aqui dois proton engines e dois thrusters. Não dá pra colocar mais um proton, né? Realmente não dá. Agora de armas, galera. Aqui que tá o negócio. A gente vai colocar um tractor beam. Certo? Um tuon beam. E vamos colocar epsilon torpedo aqui. Pronto. Então, essa nave é a nave que vai ter que trato com o tractor beam, que é maravilhoso. A gente precisa de static energy collector também pra energia estática. Legal. O que que tá faltando? Nada, né? Tá faltando energia. Porque ele não gera energia aqui o suficiente. Falta mais um fission reactor. Fission reactor. Cadê? 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 Aqui. Bota aqui no lugar dessa foil cell e bota outra foil cell aqui. Você atinge 210 milhões. Tem todas as paradas. Legal, legal. Vamos botar aqui um Corve and Shield. E um Standard Armor. Uh, ficou grande. Que porcaria. Estava tão maravilhoso. Era só isso, cara. Só isso que faltava. Tirar uma série de combustível é loucura, né? Porque, tipo, 97 esse cara não vai em lugar nenhum. Deixa eu pensar o que que dá pra trocar aqui, galera. Um segundo. Galera, essas naves aqui... Eu acho que eu vou tirar esse epsilon torpedo small, tá? Diminui bem a quantidade de dano que ela vai fazer. Tipo, muito bem. Só que não tem outra coisa pra gente tirar. Eu não quero sacrificar uma célula de combustível aqui nesse caso. Não acho que vale a pena sacrificar a célula de combustível. Então, a gente vai fazer isso. Eu acho que assim tá ótimo. Tudo bem? Talvez dê até pra gente colocar o sensor de proximidade aqui. Perdão. O sensor de proximidade aqui, ó. Hum, passou dois. Tá bom. Então, realmente não dá. Ele é zoa desse. É isso. Vamos salvar esse cara. Esse cara aqui vai ser o haveScort, tá? Consegui escrever. Aparentemente não consigo escrever. HaveScort 1. Se bem que eu tava colocando Escort. E daí H de have. E daí 1. Beleza. É isso. Save. Perfeito. Ok. E aqui nós vamos, inclusive, fazer algumas delas já. Deixa eu vir aqui na parte de construção. Vamos vir aqui. Eu quero fazer... HaveScort. O que é? What the hell? Ah, tem que trocar aqui. Não quer. Eu quero fazer exatamente o que faz... Adoraria 5. Mas 4 pode ser. Mas 4 dessas que já vai dar um belo coisa aí pra gente. O que a gente estudou? Estudou no Search Station. O que nós encontramos, tal. Sobre data. Se ele ficava alguma coisa e tal. Eu acho que não avançou em nada, mas eu estudei o negócio. É isso aqui? É isso que é o Mindset que a gente tá usando lá. Nosso líder foi eleito. Tá. Vamos dar uma olhada como que é o líder agora, né? Isso é importante. True Recruitment. Tá bom. Poderia ser pior, né? De novo, a gente tá tendo sorte, de certa forma, nesses líderes. Porque nada que veio realmente é uma coisa que atrapalhe, né? Não foi nada maravilhoso em momento nenhum. Muito pelo contrário. Mas também não foi nada assim que... Uou, como isso atrapalha. O que que tá rolando? Tem alguma coisa aqui em Under Attack. Nossa, Builder. Onde? Aqui. O que você vai construir aqui? Sei lá. Deu um Jump aqui e tá sendo atacado. Eu não tô vendo exatamente o que tá te atacando, mas tem algo que te atacando. Tá aqui do outro lado, aparentemente. É, exato. Ele não tá te dando moral, não, tá? É. Mas tem esse bagulho aqui, se ele te atacando. Cara, eu tenho que eliminar esses bichos, pra ser muito sincero. Que isso? Detectamos mais alguma coisa aqui. Location Bonus, Colony, etc. E um bagulho que não tá. Mas aqui a gente já tá minerando, inclusive. Então, vai fazer diferença, ok? Tá, então... Desmiso isso aqui. Desmiso isso aqui. Aqui dá decline. Repair cruiser. A gente pegou Starfighter. Boa! Boa, boa. Pera, eu acho que a gente até aprendeu Starfighter. Porque a gente tava bem próximo, né? Starfighter, galera. É, basicamente, uma bay de naves que você consegue atacar com elas. Deixa eu ver. Velho, passou, né? Passou. Kinetic Weapons, Missile Weapons, Early Torpedo, After Beans. Early Beam. Ué, cadê? Tô cego? Aparentemente, estou cego. Mais pra baixo? Aqui. Não. Aqui, pronto. Isso aqui, ó. Então, a gente pegou isso aqui. Legal. Legal. Dá pra fazer umas fragatas que consiga liberar umas navezinhas menores pra atacar os caras. Dá pra botar, por exemplo, um Light Bombers. Seria decente, na real. Mas não vou fazer isso agora, não. Não pretendo fazer isso agora, não. Galerinha, né? Tal. Ok. Como é que tá minhas naves? Ó, finalmente algumas naves estão chegando ali pra... Tá, já investiga essas ruínas aí. Mandou investigar, perfeito. Nova Escort, ok. Fragata, não. Fragata, não. Ok. A gente tá tentando aumentar nosso poderio militar aqui, né? Faz muito sentido. Deixa eu ver como é que tá a nossa outra colônia. Ela tá construindo o Spaceport. Isso é maravilhoso. Ela tem aqui... Não tem. Não tem. Daqui a pouco a gente vai construir o Spaceport e vai surgir alguma coisa. Cara, 3.300 por um lugar. Não. Thank you. Isso aqui. Thank you. Deixa eu pegar essas naves aqui e adicioná-las. Não quero all ships, porque ele não está no fleet. Então, você e você. A gente vai adicionar vocês. Justamente aqui. Tá ótimo. Beleza. Velho, eu não sei se a gente vai conseguir fazer o que tem que fazer com esses caras. Porque, meu Deus. Várias naves aqui que tem que... Enfim. Essa aqui tá quase chegando lá, né? Essa aqui é a que tem o Skip Drive. Meu Deus do céu. Tá certo. Eu quero dar... Quais naves são essas? Essas são as naves anteriores. Por que raio de motivo você não tá indo dar reflux? Dar reflux, pô. Tá zoando. Reflux. Tá mais próximo ali. Eu não sei o que você tá vendo aqui embaixo, mas tudo bem. Deixa eu ver qual mais aqui. Então, vocês já vieram. Essas escadas já estão. Esse cara aqui, por exemplo. Reflux. Você, reflux. Você, reflux. Você, reflux. Você, reflux. Você, reflux. E você, reflux. É isso. Ok. Só vai. Legal. Então, detectamos mais alguma coisa aqui. Uma coisa que a gente ainda não sabe o que é. Tá bom? Então, pesquisa. O que você soubesse, me avisa. Antes não. E nós temos isso aqui que ele tá querendo construir um monte de coisa. A gente não quer. Legal. Pera aí. Trade. Request from... Isso aqui. Liberate of the stars. 4.200. Cara, eu não quero pagar isso, não. Completamos a missão. Justamente pegar Freelintar Guilds. O que é isso? Não. Search, information, connecting weapons. Legal. Legal. Então, a gente tem um cara livre aqui agora. Deixa eu até ver como é que ele é. Porque eu me lembro. Que um desses caras, você tem Spionage, Assassination. E você tem um monte de coisa. Um monte de coisa mesmo. Tem inclusive Counter, Spionage. E você tem Spionage. Tá. Você e você são meio que... Esse cara aqui, ele tá quase evoluindo. Então, a gente vai continuar utilizando ele. Vai nesse cara aqui de novo. Research, information. Deixa eu ver o que dá pra gente pegar aqui que valeria a pena, galera. Shipboarding. A shipboarding me parece bom. Tem um bom isso aí. Só vai. Inclusive, todo mundo tá trabalhando em shipboarding, né? Pode ser que a gente termine shipboarding nessa leva. Eu vou ter prestado atenção nisso. Todo mundo trabalhar no mesmo negócio não vale a pena, galera. Não é exatamente isso. Mas tudo bem. Deixa eu, galera, voltar. Seria maravilhoso que esse cara voltasse. Inclusive, ele voltou. Foi detectado. E aí? Ok. Você, shipboarding. Tá. A gente completou o shipboarding. Então, esse cara aqui pode cancelar. Não dá desmise. Eu quero cancelar a missão. Thank you. A gente já vai pegar outras coisas. E esse cara aqui deu evade. Legal. Então, você tá com 5% de espionagem. Você tá com 5% de assassinato. Então, você, esse cara aqui, eu quero que ele faça o seguinte. Oh, Deus. Vai do céu. Não. No target, eu quero que você dê contra inteligência. Deve ser cancelado. Atribui aí. Faz esse contra inteligência aí que a galera tá fazendo zoeiro com a gente. Você vai no clano superiority. Não, pera. Deixa eu lembrar o nome dos clãs aqui, galera. Dos impérios. Trututu. Freelantar Guild. E tem um Tangrene Empire. Então, a gente quer atacar justamente o Tangrene Empire. Isso tá ok. Beleza. Então, vamos lá. Tangrene Empire. Você vai vir aqui no Tangrene Empire. Vamos ver o que nós temos aqui pra pegar de research. Vai ser interessante pegar o research deles. Xenox Language, talvez? Será? Não é ruim, né? Set Weapons. Planetary Exploration. Planetary Exploration. It is, né? Atribui isso aí. Deixa eu, inclusive, ver como é que tá a nossa Planetary Exploration. Planetary Exploration, acho que é lá embaixo. Não é não? Ah, eu tenho que pegar o negócio dos Ticans ainda, que também não completou. Tá, então a gente já sabe quem é o outro. E você vai vir aqui no Tangrene Empire. E vai pegar o... Cadê? Entendente. Vai dar um research. Xenox Language. Cara, não é... What the hell? Cara. Ah, é o lugar errado. É Freelentar. Tá zoando? Vamos lá. A gente consegue. Freelentar, agora sim. A gente quer dar research information. E vamos roubar justamente a... Meu Deus, você simplesmente não consegue. A gente não consegue. 46% é, tipo, impossível. Impossível. Vou pegar aqui, então. Pega... Começa a pegar a diplomacia com esses caras? Não é uma ideia. Nunca é. Pode ir Planetary Exploration também, porque se a gente terminar, tá ótimo. Ok. Pode ir Planetary Exploration também. Se a gente terminar, tá ótimo. Como é que tá a nossa pesquisa? Tá subindo. A gente mandou construir um research station. Tá construindo mais um resort aqui. Cara, atribui isso aí. Eu não sei exatamente por que que não estava atribuído, mas tudo bem. Aqui. Aqui é o resort location. A gente já atribuiu os dois. Perfeito. Achamos alguma coisa aqui desconhecida. Aqui já tem um cor do Agrain. E tem um lugar aqui também desconhecido. A gente já tá me olhando nesse lugar? Tem uma builder aqui. E tem um explorator. Eu acho que essa builder veio aqui justamente construir aqui uma... Uma large mining station. É, exato. Tá ótimo, então. Pera. Deixa eu olhar isso aí. Acho que a gente cancela. Esse lugar aqui foi aonde? Light fighter. Mais um que... Eu tenho que deixar uma frota? Eu vou ter que construir uma frota daqui a pouco justamente pra lidar com essas coisas. Porque ficar lidando com aquilo ali manualmente, galera, não costuma dar certo, sabe? A chance de esquecer é gigante. Giftress, cara? Não. Isso. Mais alguma coisa aqui. Tem local bônus. Policial growth. E desenvolvimento. Legal. Investiga isso aí. Beleza. Terminamos de reparar, né? Então investiga. Vamos ver se tem alguma nave aqui, ó. Essa nave já... Já tá pronta, tá vendo? Ela deu um jump e travou. Boa. Junta-se a outro negócio ali e vai dar um refill. Essas naves aqui ainda faltam várias aqui pra dar refill. Meu Deus do céu. Várias pra dar refill. Tá. Dá retrofit em quem tem que dar retrofit. Boa. Vai gastar uma grana pra fazer isso. Nova colônia. Boa, boa, boa. Então aqui a colônia tá feita. O que nós vamos fazer aqui, galera? Rideaway. Primeiro, contratar duas proteções aqui, que é importante. E segundo, construir um space port se a gente conseguisse. 2k de crédito. O que a gente não dá? Ah, falta recursos aqui. Tá. Então quando não tiver, a gente coloca o recurso. No caso, pera. Tem uma parada aqui que tá errada. Isso aqui tá em zero, né? Ah, então tá certo. Na real tá certo. Na real tá certo. Vou esperar então um pouquinho. Fiz cara aí terminar. Esse cara aqui, deixa eu ver. Isso aqui tá em zero. Tá em zero por cento. Deixa em zero aí. A galera vai se mudar pra cá, porque tá em zero. E tá tudo bem. A gente precisa de pessoas nesses lugares mesmo. Tratar de não agressão. Perfeito. A gente aceita. Isso. Cara, aqui tem bastante aço, hein? Ué, tem bom isso aí, então. É muito aço. A gente descobriu. Vrusos, whatever. E Kassian, whatever. Velho. Aqui é um lugar de mining station, com certeza. E tem Kassian, Crystal. E tem Vrusos. E tem um location bônus aqui de desenvolvimento. Esse lugar aqui tem 43 de qualidade. 13. É, a gente não vai fazer nada aqui. Por enquanto. Mas é um lugar que a gente poderia construir, sim, uma large mining station aqui. Tranquilo. Vou colocar isso aqui. Deixa eu dar desmiss. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio. Eu vou encerrar esse episódio. Porque eu preciso dar uma olhada em tudo que a gente está fazendo aqui. Tá certo? Eu preciso dar uma olhada na quantidade de naves que a gente tem. Eu preciso olhar bastante coisa aqui para a gente começar a tomar algumas decisões aqui. Vou fazer isso já no início do próximo episódio, tá bom? Mais pra vocês verem comigo. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau, tchau.